Fala meus lindos, sejam bem-vindos, mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é diferente, olha só temos essas duas casas planas para vocês conhecerem, cada uma com 170 metros quadrados de área construída e os lotes também são iguais com 330 metros quadrados, propostas parecidas, mas tem uma planta um pouquinho diferente uma proposta um pouquinho diferente e vocês vão curtir, vamos simbora que a gente vai começar com essa daqui a minha esquerda para vocês conhecerem cada detalhe dela É uma sexta-feira, está um sol, ave-maria, feroz de verdade, pense que eu não sei como eu estou aguentando aqui, já tomei uns 2 litros de água e gente, é o seguinte, essa propriedade, as duas estão disponíveis para venda, como eu disse, são 170 metros quadrados três suítes, tem área de lazer, piscina, área gourmet e um lote que tem 11 metros de frente por 30 de profundidade as duas com uma proposta moderna, mas vamos explorar essa daqui, você já percebe que tem uma volumetria saltando aqui para fora das vagas da garagem são duas vagas cobertas, duas vagas soltas, ou seja, quatro vagas ao todo temos elementos naturais com essas pedrinhas naturais aqui na lateral e volumetrias também com iluminação em perfil em LED já foi inserido um leve paisagismo que o verde sempre faz bem e é um bem grande de verdade, que traz para o dia a dia de uma família o bem-estar que causa isso daqui e é importante vocês conhecerem, nossos parceiros aqui do canal, temos a Solucione, que é uma empresa que você vai encontrar tudo que tem para cuidar da sua casa e do seu jardim desde irrigação automatizada, produtos para piscina, equipamentos para iluminação, maquinários para piscina, energia solar, tudo e mais um pouco vocês vão encontrar lá e você que está construindo sua casa, está naquela fase das esquadrias em alumínio, temos a Balques Esquadrias, que faz parte do grupo Metal Lock uma empresa super tradicional, com mais de 20 anos no mercado pessoal pensou em esquadrias em alumínio, pode falar com eles, uma empresa séria, com certeza vocês vão gostar do serviço deles e o link do pessoal está aqui na descrição do vídeo, vamos embora e aqui nas vagas de garagem pessoal, já encontramos perfil em LED, piso porcelanato 90x90 esse aqui é o acetinado antiderrapante, as arandelas aqui nas laterais para trazer aquele efeito de iluminação também e em cada lateral da casa encontramos um metro e meio de largura temos esse corredor lateral, acesso através desse portãozinho como também na outra lateral temos também um corredor de circulação com um metro e meio de largura mas Tales, cadê a porta da casa? pessoal, a porta é exatamente essas esquadrias que temos aqui espelhadas e olhem só a proposta pessoal dessa esquadria, está meio suja aqui, não tem problema pós obra né gente, a gente já fica essa areia, está tendo obra vizinho e tal e tudo bem pessoal, chegamos aqui no interior da casa mas eu quero que vocês entendam, nesse conceito aberto, qual a proposta? sala de estar, sala de jantar, temos a cozinha, já com esse balcão aqui uma área que no primeiro momento você é impactado por conta do pé direito elevado então você tem essa sensação de amplitude, que a casa cresceu, que a casa está maior com 5 metros de altura, ponto para climatização, você já consegue colocar aparelho de ar-condicionado e eu quero que vocês tenham essa percepção, esse visual aqui para a área externa da casa tanto essa casa quanto a outra, elas contemplam esse conceito que é o que? você pode simplesmente deixar seus carros aqui, você tem dois carros, três carros, não sei você pode deixar ele aqui fora e colocar uns sofazinhos aqui sabe aquela sensação de você no final do dia conversar com os vizinhos ver as crianças brincando de bicicleta, alguma coisa relacionada você pode muito bem ter essa sensação, um sentimento de varanda do lado frontal da casa eu acho legal isso daí, aqui você pode trabalhar dessa forma nessa lateral já encontramos uma suíte que já já a gente vai explorá-la observem os detalhes aqui da cozinha, bancada em Perla Santana, uma pedra nobre muito bonita já foi inserida nessas iluminações, projeto de iluminação também ficou muito legal, tem aproximadamente aqui pessoal, 10 metros quadrados pelo que eu visualizo, não, 11 metros quadrados aproximadamente e chegamos nesse cantinho que eu considero o coração da casa olhem só, uma churrasqueira carvão, bancada, bastante espaço para você colocar armários projeto de iluminação, revestimento em porcelanato, piso acetinado fosco cimentício 90 por 90 numa área molhada, isso é muito legal já foi inserido nas soleiras aqui, nas bordas laterais, olha só mármore travestino também, são detalhes de acabamento que merecem atenção e é essa piscina gostosa, com algo próximo de 2 metros de largura por 6 de comprimento, um espaço de prainha então ela é funcional, é uma casa plana, naturalmente ela vai ocupar mais espaço de terreno e você consegue personalizar do jeito que achar interessante o que é que eu faria se eu viesse para cá? inserir assoalho de madeira nessa área aqui, deixaria um dente com grama inserir mais verde aqui, deixava um paisagismo ainda mais denso você consegue botar uma mesinha ali, sofá, colocar umas espreguiçadeiras aqui também então o negócio já começa a criar vida, já começa a criar mais corpo vem aqui pertinho só para vocês verem o corredor lateral que dá acesso às vagas da garagem inserir também um paisagismo aqui na lateral e um caminho, sabe colocar... você pode personalizar, colocar alguns pontos para a pessoa ir pisando e ter acesso tanto para sair quanto para entrar aqui na casa, nessa área que eu considero coração temos o chuveirão que não poderia faltar, também revestimento de porcelanata madeirado olha só, mármore travertina aqui nas bordas, muito legal e aqui gente, o banheiro que é um lavabo para servir para as pessoas que estiverem aqui nessa área nessa outra lateral encontramos a área de serviço generosa também, bastante espaço para colocar os armários aqui para vocês terem noção muita gente, ah, tu fica falando toda hora metragem fico falando, porque o cliente final que está buscando espaço ele tem noção de espaço ele quer compreender o que é que pode fazer, o que é que não pode, etc aqui você já visualiza que temos 2 metros por 1,20m, 1,30m aproximadamente outra coisa que eu poderia fazer, se eu adquirisse a casa dessa seria uma esquadria aqui, apenas de correr, para em dias de chuva, né você ter essa área protegida, ok vamos conhecer agora o interior da casa você já consegue ter uma noção interessante aqui do espaço olha só, iluminação natural daqui você tem o visual para o azul do céu eu acho muito importante o lance das esquadrias, né explore iluminação natural, o mercado gosta disso e as pessoas no dia a dia vão perceber o bem estar que é gerado com isso chegamos na primeira suíte ao lado da cozinha 11 metros quadrados, aproximadamente, grandes esquadrias o revestimento do banheiro, pessoal podem entrar aqui para vocês visualizarem bancada esculpida, o nicho olha só, os metais utilizados o peitorinho das janelas em mármore travestino que vocês estão visualizando também ponto de climatização e projeto de iluminação o quarto oposto possui também a mesma proposta olha só também com a mesma metragem do anterior e aqui, como também no outro tem esse pequeno recuo que é destinado para você colocar um armário, né muito legal e o banheiro o mesmo padrão de acabamento do anterior agora vamos conhecer a suíte de quem vai fazer o Pix muito legal antes de tudo, pessoal conheço esse banheiro que temos aqui é o mesmo banheiro da suíte sendo que esse banheiro ele é reversível da suíte anterior que acabamos de conhecer que é o banheiro que passou a pouco ele é reversível com a área comum da casa e esse é o quarto da suíte principal olha só temos a área íntima, né onde vai ter a cama a área do closet esse closet aqui, gente tem 2 metros por praticamente 3 então 6 metros 7 metros quadrados aproximadamente o banheiro também com o mesmo padrão de acabamento retroiluminação indireta aqui no nicho muito legal agora eu quero saber de vocês o que é que vocês vão achar com relação a planta da outra casa vamos aqui para a casa vizinha e não deixe de curtir o vídeo de se inscrever no canal porque toda semana tem vídeo assim e se você está buscando imóvel aqui na região pessoal fique sabendo que temos se não todas eu acho que 85% das ofertas temos acesso e aquelas que você pode não ter se identificado temos ótimos parceiros eita que pegou agora foi o o espelho ali da casa por trás estava pegando no meu olho então vamos lá só para continuar aqui o raciocínio pessoal se você está buscando imóvel nós temos as melhores opções aqui para lhe atender e se alguma não se adequar destas opções temos também ótimos parceiros que são parceiros da gente da imobiliária para lhe apresentar todas as ofertas que tem no mercado então tem um link o telefone aqui na descrição do vídeo onde você vai conseguir entrar em contato conosco e vocês estão vendo aqui o nome aqui na lateral da logomarca Pilar Imob vocês vão saber muito em breve já já vou trazer um vídeo para o canal onde eu falo tudo o que está acontecendo novo momento da imobiliária porque eu estou levando o nome da imobiliária agora fique ligado que muito em breve vai ter vídeo novo do canal falando tudo isso daí vamos embora gente chegamos aqui na outra casa essa daqui já está explorando muito bem a questão dos elementos naturais na verdade pedras naturais aqui na fachada nessa parede lateral das vagas de garagem conceito de volumetria aqui você percebe que ela tem uma volumetria mais densa você vê que essa estrutura em balança ela ficou mais eu percebo que ela está com um destaque mais acentuado gostei disso daí também perfis em LED esse moderno com puxando um pouquinho para o lance do sentimento do elemento natural que não deixa de ser aquele sentimento de casas mais rústicas algo do tipo aqui vocês já sabem duas vagas cobertas duas vagas ali fora e vamos conhecer o conceito desse projeto pessoal logo no acesso mesmo sentimento também o pé direito elevado bastante iluminação natural estamos em um ambiente com aproximadamente 36 37 metros quadrados toda essa área e a cozinha você já percebeu que temos uma bancada conectada à parede com essa ilha central eu fico perguntando agora a você qual o tipo de planta que você gosta mais de proposta a cozinha assim com a bancada como estava a outra uma bancada em L ou essa bancada aqui solta lembrando que você vai ter essa fluidez normal no dia a dia ou você pode desenvolver um outro tipo de imóvel projetado mas particularmente eu gosto mais desse conceito aqui eu gosto muito desse conceito a outra também está boa mas essa daqui eu visualizo colocar um cooktop colocar um você conseguir fazer um trabalho mais legal aqui você quer fazer uma massa de pizza fazer um bolo você tem uma praticidade maior com a bancada central dessa daqui todas as duas adorei mas particularmente para esse projeto eu gostei mais dessa daqui e na sequência chegamos na área gourmet da casa mesma proposta mesma metragem também do ambiente ficou super generoso aqui também pessoal eu tenho até a sensação que aqui é um pouquinho maior do que a outra um pouquinho acho que a coisa se for um pouquinho maior é algo próximo de um metro eu visualizo um metro de profundidade né churrasqueira piscina também com a mesma proposta pessoal olha só que legal que ficou banheiro desta vez o lavabo você percebe que ele não é retangular ele está mais botado para um quadrado né temos aqui um metro e meio por um metro e meio aproximadamente chuveirão e temos uma área de serviço essa área de serviço ela é um pouquinho menor do que a da casa anterior que a gente visitou já perceberam aqui né a outra lá ela era mais extensa piscina que vocês estão visualizando mesmo conceito de acabamento revestimento textura né você percebe que a casa ficou confortável e funcional eu estou fluindo aqui pessoal para não ficar redundante demais falando de ambiente de proposta ou relacionado é mais para vocês conhecerem mesmo aqui já encontramos as duas suítes que ficam próximas da cozinha mas elas são uma proposta diferente chegamos aqui na suíte principal você percebe que ela já tem esse espaço do closet ok olha só e uma área composta por algo próximo de 15 16 metros quadrados a área do nicho com iluminação e a bancada também esculpida vamos conhecer agora aqui a segunda suíte que é a suíte do meio ela já tem uma planta menos retangular ela é mais quadrada você percebe aqui são 3 metros por 3,5 aproximadamente temos aqui banheiro também com o mesmo padrão de acabamento com duas esquadrias e vamos conhecer agora a primeira suíte do acesso da casa essa primeira suíte pessoal ela é reversível certo com esse banheiro aqui perceba que a planta tem o mesmo conceito mas com uma proposta diferente e essa daqui essa primeira suíte ela pode ser muito bem um escritório ou algum ponto personalizado e ela contempla também um pé direito elevado como temos na sala de estar e na sala de jantar já na anterior não tínhamos isso daí algo próximo também de 11 metros quadrados apenas essa suíte você fica até se sentindo pequeno aqui dentro dela e meus lindos vou te falar viu esses dias José Ricardo meu menino tem escutado umas músicas tem visto uns desenhozinhos e tal aí tem uma música que é da vaca Laura mas menino eu estava mostrando aqui essas casas aqui e pensando na música aquela música que fica que fica no cérebro da gente fica sugando tal igual resenha grande rapaz se você não conhece procura depois aí você vai entender o que é que eu estou dizendo eu querendo rir no meio do vídeo lembrando disso daí mas faz parte e é gostoso de verdade meus lindos um cheiro fique com Deus maiores informações da propriedade está aqui na descrição do vídeo e lembre-se o metro quadrado mais valioso é aquele onde se encontram as pessoas que a gente ama valeu